Esta é a segunda vez que o Corinthians joga este ano pelo Campeonato Brasileiro em Araraquara. No dia 27 de outubro, a disputa foi contra o Santos. Agora o Timão vai ir enfrentar o Fluminense aqui no estádio da Arena da Fonte. Eu estou aqui com o Carlão, que é torcedor. Carlão, qual que é o time de coração? Meu time de coração é português de esportes, mas eu estou torcendo cada vez mais para o Corinthians, porque para jogar as cariocas na zona de rebaixamento. Sanfoneiro, já estou com o ingresso aqui, hein? A expectativa do jogo, então, para o próximo domingo está grande? Sim, claro. Lá na empresa onde eu trabalho também, já com 31 amigos aqui. E estamos firmes aí. E eu estou torcendo para o Corinthians. Apesar que muitos corintianos não gostam disso que eu venho aqui, mas eu vou torcer para o Corinthians, porque meu time está lá atrás também. Quero que o Fluminense caia para a zona de rebaixamento. Veste até a camisa, então? Aí você já quer demais, né? Aí não, né? Mas eu venho com a camisa da Lusa por baixo para dar uma força para o Corinthians. Perfeito. Obrigado, Carlão. E eu achei um outro torcedor aqui que também vai falar com a gente. Vamos aqui procurar ele aqui na fila para a compra do ingresso. Vamos achar aqui. Vamos lá, qual que é o time de coração? Corinthians, né? Então já está preparado. A expectativa é ir para o jogo do próximo domingo estar grande. O maior possível, né? O melhor possível. A disputa contra o Santos também veio aqui prestigiar? Com certeza. Estamos sempre. Qual que é a sugestão aí de placar? Do jeito que está, 1 a 0 já está no lucro. O que é o tempo que está, 2 a 0 já está no lucro. O que é o tempo que está, 2 a 0 já está no lucro. O tempo que está, 2 a 0 já está no lucro. O tempo que está no lucro. O tempo que está, 2 a 0 já está no lucro. Obrigado.